em relação com este assunto e qualquer ciudadano podrá consultá-lo em la casa comunal. 53 mil está no cofre, caramba, já tem 53 mil ajuntado no cofre. Tem um troféu também para gastar 5 mil moedas com as prostitutas da cidade. O que é presente, por favor, nos ajudem. Você não está na selva, Anadá? Boa jornada. A qualidade de nossas portadas é legendária. Quase 70% dos troféus completos. Não vai demorar muita parte nesse jogo. O que é presente? Por favor, nos ajudem. Tenta. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Nós não queremos, não se preocupe Eu controlo minha própria força Porcariavo perdido, sempre dá essa merda Agora seja a última perseguição Vamos lá 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 Caramba, labirinto. O que era proibido beber en exceso, mientras se navega en mi comercio. Atención, mas el reciente investigador... No puedo hacerlo. Salve. Dios bendito, que extraño. Dime un beso. Caramba, vamos, no llega nunca al punto de encuentro. El maestro espera, y no tolera los errores. Embalad esto bien, y hacedlo ya. El español está aquí. Eso cambia las cosas. Si puedo infiltrarme en ese grupo, y sustituir al correo... Podré llegar hasta ese ferio, diputada. Estoy contigo, guapo. Ya sabéis, lo que hay que hacer. El galo, guapo, se puede decir que se puede ingresen a las citas. El galo, crimen de ellas. Cuatro, guapo. Me resulta conocido. Me resulta conocido. ¿De dónde? Pronto Sim senhor Isto é muito importante Não saia da formação E faz as coisas bem Assassino Espanhol Não saia da formação 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 Notícias da formação Não saia da formação O Espanhol está aqui, que é o Rio de Borgia. O que é o Rio de Borgia? O Espanhol está aqui, que é o Rio de Borgia. E bem, onde está ele? Quem? Vuestro profeta! Deixa de fingir que não sabes nada, Rodrigo. Você tem pessoas mortas por essa caixa. E olha, aqui não tem ninguém. Em frente a Rodrigo Em frente a Rodrigo Estamos enfrentando, estamos enfrentando Mas que pena que você não morre nesse jogo Porque está com essa história Isso é tudo Onde está o resto de tu gente? Que gênero Já veo que não tens ni idea Lucas Oi? Digo Rodrigo Não sai daí não Não sai daí? Não sai daí? Não sai daí? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.